Pensa no lugarzinho abençoado, pensa no lugar onde eu vendi cremosinho, sorvete com força, ali ó, já tá mais neném querendo ali ó, olha só pra vocês verem ó, tá vendo? O tio vai encostar aí, olha só, ali vendi sorvetinho, lá vendi sorvete, pastor Mauronei parou aqui agorinha, já acabou o carrinho, tá acabando o carrinho hein? O tio vai encostar na sombra ali ó, lá naquela sombra ó, o tio vai parar ali pra vocês ó. Pode chegar aqui pra vocês escolherem. Vou pra vocês verem.